Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando Olá meus amores, eu sou a Patrícia Portilho do canal Decorando e Reciclando E esse é um vídeo em colaboração com o canal da Rebeca Salvador Onde nós resolvemos fazer mesinhas industriais Nós fizemos essa linda mesinha nesse estilo E a Rebeca Salvador fez lá no canal dela outro tipo de mesa também no estilo industrial Depois que você assistiu o nosso vídeo, passa lá no canal dela pra ver o que ela fez por lá Que também tá muito legal E ativa as notificações, se você não é inscrito se inscreve Porque o Youtube não tá notificando todo mundo Nesse vídeo nós estamos com uma meta de 500 likes Então colabora aí, ajuda, divulga, deixa o like já agora no início Que se nós atingimos essa meta, nós vamos trazer outros vídeos desse tipo Bora lá aprender como é que faz a mesinha? E essa luminária aqui, a gente encontrou na rua, no lixo Eu cismei que ela tinha cara de pé, de mesa E foi só desmontar e lixar bastante Onde eu queria prender na mesa, eu furei com furador Pela falta de uma furadeira Então o furador fez o trabalho muito bem feito E aí lixei as pontinhas pra poder dar um acabamento Depois de tudo lixado, passa um pano molhado pra tirar todo o resíduo e deixar secar Esses pés nós compramos de borracha E eu resolvi pintar também da mesma cor que eu tô pintando o pé Que é um dourado meio bronze, um dourado envelhecido E aí eu tô pintando um lado, secando Vou virar o outro lado pra pintar também Procure sempre fazer essas coisas de pintura do lado de fora, tá gente? Durante a pintura, sempre balançando a lata em movimentos circulares E dando pequenos jatos de tinta pra não desperdiçar E pra tinta não escorrer, ficar uma pintura perfeita Enquanto está secando, eu já fui me adiantando e lixando as laterais da madeira Essa madeira nós compramos numa madeireira, então ela já veio tratada Eu não precisei ter o trabalho de lixar e tratar a madeira Ela já veio praticamente pronta pra mim Do jeito que eu quis e da maneira que eu escolhi lá o corte Que foi 40 por 60 E aí é que eu resolvi fazer esse desenho com fita crepe Tipo uns balões, uns triângulos Não chega a ser triângulo, uns balões E a lateral eu resolvi que eu ia tampar Porque eu também queria preservar a cor da madeira Pra poder ficar aquela coisa mais rústica Mesmo sendo uma madeira clara Nós viemos com uma camada de tinta branca spray Secando, vim com uma camada de vermelho Espera secar Outra camada de azul Uma camada de dourado Sempre pulverizando, pegando pouco Nada de cobrir muito Pra dar esse efeito mesmo de envelhecido De várias camadas de cores Várias camadas de tinta E pra ficar ainda mais bonito Com essa pegada de demolição, madeira antiga É só lixar A gente vai lixar mais em alguns pontos Menos em outros pontos Pra dar aquele efeito de madeira antiga Tirar uma cor Sai e chegar até a outra cor E ficou do jeito que eu queria Gente, essa fita aqui De metal eu comprei Não sei o nome dela Foi três e pouquinho Nós usamos dois metros Aqui ela me deu muito trabalho pra colocar Porque eu não tenho uma parafusadeira Então nem deu pra ficar filmando tudo Mas é só prender com parafuso Bem esticadinha Use quantos parafusos forem necessários Pra poder ficar esticada E o acabamento vai ficar muito interessante Com esse metal Eu adorei Depois é só dar um spray de verniz E a mesa tá pronta Quer dizer, o tampo da mesa Coloquei os pezinhos As borrachinhas no pé Agora é só Prender o pé Com aquele buraquinho que eu fiz Pra ajudar na furação Também usei o furador Pra poder entrar melhor o parafuso Já que tá sendo manual Mas tudo bem gente Eu espero que vocês tenham gostado Do resultado Eu adorei a mesinha Passa lá no canal da Rebeca agora Pra ver como ficou a mesinha dela Que também é industrial Eu tô muito curiosa Tô indo lá agora ver Um beijo E fica aí com a Patrícia Essa mesinha foi muito interessante Fazer porque estávamos eu e Cíntia Andando pela rua Achamos uma luminária no lixo E a luminária caiu como uma luva Nessa pegada industrial Foi fácil de montar Pintar E parece que foi feito Pra ser pé dessa mesa Cortamos o tampo Como que vimos Personalizamos E a Cíntia colocou Toda aquela parte da pintura De figuras geométricas Que ela adora Se você for fazer aí Você pode personalizar Do seu jeito E manda pra gente Uma foto Pra gente postar Lá na nossa fanpage Se você não é inscrito Se inscreve Deixe seu like aí Ativa as notificações E até o próximo vídeo